Salvador, Bahia, território africano, Bahia não sou eu, é você, somos nós, uma voz de tambor. Ô gente, cê não tá vendo que a gente é nordeste, cabra da peste, sada e batucano. Quem foi seu mestre? Capoeira, se plante, lá vem rasteira, pede ladeira, presídio da fé, no suor do bom fim. Pra mim, pra você, pra mim, um chinelo de couro, uma bênção, mais cinquenta centavos de som. Aumenta o som! África Ioiú, Salvador, meu amor, a raiz, de todo bem, de tanta fé, no canto canoé. África Ioiú, Salvador, meu amor, a raiz, de todo bem, de tanta fé, no canto canoé. Salvador, Bahia, território africano, Bahia não sou eu, é você, somos nós, uma voz de tambor. Ô gente, cê não tá vendo que a gente é nordeste, cabra da peste, sada e batucano. Que foi seu mestre, que a poeira, se plante, lá vem rasteira, pede ladeira, preciso da fé, no suor do bom fim. Pra mim, pra você, pra mim, um chinelo de couro, uma bata e uma bênção, mais cinquenta centavos de som. Aumenta o som! África Ioiú, Salvador, meu amor, a raiz, de todo bem, de tanta fé, no canto canoé. África Ioiú, Salvador, meu amor, a raiz, de todo bem, de tanta fé, no canto canoé. África Ioiú, Salvador, meu amor, a raiz, de todo bem, de tanta fé, no canto canoé. África Ioiú, Salvador, meu amor, a raiz, de todo bem, de tanta fé, no canto canoé. Eu amo, 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 eu amo. Vai!